Vamos entender o modelo de precificação do OCR. Para ter acesso a essa tela basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Essa é a API que nós utilizamos para disponibilizar o recurso OCR no SZChat e para entender o modelo de precificação basta ir no canto esquerdo buscar por preço. Clicar em entenda os preços. Vou descer um pouco mais e aqui nós temos a tabela de preço. O cálculo é feito com base no número de páginas encaminhadas por mês. Dessa API nós utilizamos o OCR então essa é a linha que vai interessar para nós. Então se forem encaminhadas de uma a 5 milhões de páginas por mês o valor cobrado será 1,50 por mil páginas. Lembrando que esse valor é em dólar e a partir de 5 milhões e uma página por mês o valor será 0,60 por mil páginas. Então basta utilizar essa tabela para calcular o valor que você vai pagar mensalmente.